O que é o Porto? Esta emissão antecipa a 24ª jornada, o desafio que coloca o Futebol Clube do Porto frente a frente com a equipa académica de Coimbra, uma deslocação importante numa fase decisiva da Liga Portuguesa e faremos, obviamente, uma antecipação desse desafio nesta emissão. Onde vamos olhar também para os desafios que marcam a atualidade da semana com a Liga Parada, os dois jogos que Portugal realizou frente a Israel, empate 3 a 3 há uma semana, e frente ao Azerbaijão, vitória por 2 a 0 em Baku, a meio desta semana, os dois desafios recentes da seleção, na fase de apuramento para o Mundial 2014, que vai acontecer no Brasil. O comentador residente no Grandes Adeptos Futebol Clube do Porto é o Miguel Guedes, músico, simpatizante e adepto do Futebol Clube do Porto. Olá Miguel. Viva. Viva. Nesta emissão, para olharmos o desafio com a académica, escolhemos um sócio e grande adepto da académica de Coimbra, que é o André Oliveira, formado em Economia, e, olá André, viva, bem-vindo a esta emissão. Obrigado pelo convite. Estreia-se aqui na qualidade de grande adepto, genuíno da académica, porque o André não tem outro clube. É verdade, é verdade. Sou genuinamente da académica, apoio fervorosamente da académica, no estádio e nas deslocações fora, e temos sofrido bastante nos últimos tempos com a dúvida da permanência da académica, no qual acreditamos bastante. O André é recém-formado em Economia, em Coimbra, e tem uma ligação com a académica desde pequeno. Como essa relação passa também pela Associação Académica de Coimbra? Para além de eu ser natural de Coimbra, ter naturalmente uma ligação histórica à cidade e, consequentemente, à instituição, eu tive a oportunidade de jogar nos escalões mais jovens da académica, entretanto, embreguei por outras modalidades, mais tarde, e, ao longo do meu percurso académico, fui coordenador do desporto da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra e, mais tarde, em 2008, tive a oportunidade de ser presidente da Direção-Geral e, como tal, a ligação à académica é extensa e é, sobretudo, convicta e apaixonada. Vamos ver qual é a capa que a académica estende neste desafio, se é negra ou se é azul e permite que o Futebol Clube do Porto continue a competir pelo título nacional. Expectativas dos dois grandes adeptos que estão frente a frente nesta emissão. Mais adiante, olhamos primeiro a seleção. Miguel, a seleção acaba por realizar um resultado positivo no Azerbaijão. Bruno Alves é protagonista desta dupla jornada ao marcar dois golos, curiosamente, os golos que inauguram o marcador por parte da seleção portuguesa. É possível encontrar sinais positivos nesta dupla jornada? Apesar de toda a coisa melhorou, a situação melhorou com a vitória conseguida em Baku, há algum sinal positivo que se retira desta dupla jornada? Obviamente que temos que ter alguma margem, algum sentido de esforço para retirarmos alguns sinais positivos. É evidente que o jogo evoluiu de forma diferente, até porque o Israel não é Azerbaijão, apesar de tudo. Mas a principal conclusão positiva que se pode tirar deste jogo, sobretudo com o Azerbaijão, é que quando nós pensávamos que precisamos das primeiras linhas, podemos recorrer às terceiras. Ou seja, esta seleção é de facto, neste momento, um enorme equívoco. Equívoco no sentido de ser desapontante quando joga com as primeiras linhas, absolutamente vulgar quando joga com as segundas linhas e, de repente, algo excitante ou palpitante ou surpreendente, até quase obrigatoriamente será assim, quando joga com as terceiras linhas, como foi o caso neste jogo com o Azerbaijão. Porque Vieirinha, vamos pôr as coisas nos sítios, Vieirinha é um jogador com muitíssimo talento, mas joga na segunda metade do campeonato alemão, que é um campeonato extraordinário, com certeza, mas é um jogador que nunca seria tomado como opção para titular numa fase final, num jogo, muito menos num jogo a titular. Mas, curiosamente, sai do desafio como um dos melhores em campo, se não o melhor. Para mim o melhor em campo, o Vieirinha mexeu com o jogo, ergueu o número 7 do Cristiano Ronaldo, transportou-o no jogo com enorme classe, com enorme vontade, nunca deixou uma bola por correr, nunca deixou dar seguimento a uma jogada. Colocou provavelmente mais intensidade no jogo do que alguns colegas, nomeadamente no desafio Tel Aviv. Sem dúvida. Confirmou-se que a segunda linha da Ani é uma linha vulgar, mais uma vez a Ani esteve fora do jogo, foi se calhar os jogadores mais apagados neste encontro. Depois vimos um multinho a subir de rendimento, é evidente que um multinho, quando joga, quando fazes mais uns treinos, é um jogador que se aproxima mais de 100%. Vimos uma dupla de centrais mais concentrada, mas mais concentrada perante quem? O Azerbaijão arrebatou uma vez a abalida de Portugal, ou fez um remate. Vimos mais uma vez um treinador a não nos surpreender, quer dizer, no momento em que tínhamos 2-0 a jogar contra 10, coloca o Cristó de Encampo. Não seria certamente para assegurar a vitória, seria para assegurar um fantasma. E este fantasma vai-nos acompanhar, infelizmente, até ao fim, que é saber se nós conseguimos ser, não digo os segundos classificados deste grupo, que eu acho que seremos, mas teremos pontos suficientes para sermos um daqueles segundos classificados, um dos 8 segundos classificados, que irá jogar o play-off. E depois chamar a Nossa Senhora de Caravaggio para perceber se haverá um adversário acessível que nos calhe. Bom, eu não sei se ela não terá que se ocupar com o Brasil. Vai estar um bocado. Se poderá dedicar atenção a Portugal, até porque o secolário deve estar a convocá-la, mas isso são contas de outro rosário. No que nos diz respeito, o André viu os dois jogos da seleção. É um grande adepto da seleção também, André. Sou, com certeza. Naturalmente, entusiasmo com a seleção. Desde quando? Grande adepto da seleção, desde quando? Eu sou, portanto, desde sempre. Desde que temporada? Desde sempre que eu procuro acompanhar a seleção da melhor maneira. No fundo, é um momento em que eu acho que quase todos nos conseguimos unir. Mas não se lembra da temporada em que começou a gostar do campeonato, da prova em que começou a gostar da seleção? Não consigo recuperar agora, exatamente, desde quando é que começa mesmo a prova. Mas quer dizer, eu sou do tempo, não sei se agora ainda se fazem, de fazermos todas as cadranetas daqueles cívicos mundiais e europeus e com muito gosto. Mas eu... O que só é possível no que diz respeito às seleções, obviamente, se elas marcarem presença na final... É evidente. Acha que a seleção vai marcar presença na final? Isso, eu espero que sim. Neste momento, nós estamos habituados em Coimbra, infelizmente, a viver com sofrimento, mas também com muita esperança. Eu estou convicto que a seleção marcará a presença, naturalmente, como segundo classificado e terá de ser... e acredito que a seleção poderá estar entre os melhores. Naturalmente, temos de ter muita... também bastante sorte, como tivemos em anos anteriores, no adversário que nos pode vir a calhar no play-off, mas sobretudo, eu acho que... E sobretudo na questão da definição dos cabeças de série. É importante que Portugal tenha um ranking favorável, porque Espanha e Inglaterra podem estar nesse play-off. Pois pode. Neste momento, temos um campeonato completamente indefinido e sem possibilidade de termos grandes seleções de fora. Agora, eu... há pouco falávamos, quer dizer, eu estou convencido que é desde... 92, tirando este resultado com o Azerbaijão, naturalmente, um dos piores resultados... Pior série de resultados... Cinco jogos sem vencer. ...de Portugal. E é evidente que a seleção continua a viver à sombra de Cristiano Ronaldo e de João Moutinho, que eu acho que são as duas peças basilares, neste momento, da seleção. E se não temos um Ronaldo inspirado ou temos um Ronaldo castigado, ou temos um João Moutinho claramente em baixa forma, fruto da lesão que tem, temos uma seleção completamente condicionada e que, efetivamente, não é encantadora. Mas, de facto, não há esse déficit de qualidade, neste momento, nas primeiras escolhas de Paulo Bento? Ou seja, não estamos confrontados com uma seleção que, de algum modo, está em declínio e que não encontra algo na fila igualmente capazes? É evidente. Eu acho que é evidente que não podemos comparar a seleção que, neste momento, temos com uma seleção que tínhamos há sete ou oito anos. Penso que... Mesmo quando jogamos o europeu no verão passado. Também. Porque alguns jogadores que estavam bem ainda no europeu, neste momento... Que não têm... não estão de, naturalmente... Estou a pensar em Almeireles, por exemplo, estou a pensar noutros jogadores que, enfim, não evoluíram propriamente e já não darão indicadores muito mais positivos. Miguel Veloso, por exemplo, em função da idade, do aproveitamento nos próprios clubes. Daí, eu achar que... e discordar um pouco daquilo só que o Miguel disse. É verdade que estamos numa seleção de terceira linha, mas eu acho que pode ser a terceira linha que nos pode dar a garra, a paixão e aquela motivação que tem vindo a faltar por vezes à seleção. Porque nós vemos estes adversários que, aparentemente, estão completamente acessíveis a Portugal, considerando a equipa que temos e não considerando o Portugal que todos queremos. E a seleção, quer dizer, não consegue responder. Eu penso que o Azerbaijão está em centésimo, décimo sexto lugar do ranking da FIFA e Portugal está até ao limite para conseguir... Eu não estava tranquilo, naturalmente, com um zero porque não vejo uma seleção minimamente sólida. E, por outro lado, acho... e aqui falando também, naturalmente, como adepto, e há aqui um pormenor que eu não queria deixar dizer, que a mim me surpreende como é que em jogos... não falo em jogos de qualificação, naturalmente, porque, na minha opinião, não é aqui que se devem fazer determinados testes, mas surpreende-me que determinados jogadores que não pertencem aos ditos grandes clubes, onde eu incluo neste momento o Braga, ou que não jogam no estrangeiro, não são uma opção para testar na seleção. E há exemplos na Académica de Coelho, não é? Há, claramente, exemplos. Até porque Paulo Bento já pré-convocou atletas na Académica. Na nossa opinião e na minha opinião, Ricardo é um dos melhores guarda-redes da Liga, um guarda-redes que deu provas disso o ano passado na Taça de Portugal e tem vindo a ser a opção deste ano na equipa da Académica, é Dinho. Um exemplo, o Craço, que eu tenho aqui para dizer, é o Éder. O Éder, quando estava na Académica, sempre foi um grande jogador, continuou a ser no Braga, entretanto, o Éder lesiona-se o ano passado e é chamado à convocatória, e bem, por Paulo Bento, num momento em que estava já no Braga, ainda nem sequer tinha dado determinadas provas em campo. Neste momento, Éder é o melhor marcador português do campeonato, mas está aleijado, quer dizer, e temos o Éder, que, efetivamente, tem, na minha opinião, tem, naturalmente, limitações, mas tem uma eficácia assinalável neste mesmo campeonato, sendo o melhor marcador português, neste momento, em condições excluindo o Éder, que não é uma opção. E a mim surpreende-me que, em determinados momentos, esses testes não tenham servido de opção. Ainda a alargar ainda mais, não é? Ainda a alargar ainda mais o Éder, porque eu acho que estes jovens, e o Edinho não é um jovem, mas estes jovens para chegarem à seleção, eu acho que podem trazer uma garra e uma dinâmica completamente diferente. Isto para não falar, no central, no Flávio Ferreira, que, para mim, já é um grande jogador, é uma pedra base daquela que é a estratégia da Académica, mas eu não tenho a mínima dúvida que o Flávio Ferreira, no futuro, vai ser alvo de grandes interesses do futebol nacional e internacional. E é com pena que eu vejo que, por estarem em clubes ditos mais pequenos, que não tenham essa opção. E eu acho que não é... Nós temos falado disso, e parece que, de facto, o Paulo Fonseca, quando fez aquela alerta à competência de Vítor, dizendo, dirigindo-se a Paulo Bento, no fundo, dizendo que havia outros jogadores, nomeadamente do plantel do Passos de Ferreira, como o Josué, como o Vítor, que poderiam ainda evoluir nesta seleção, parecia que ele tinha razão, não é, Niel? É precisamente isso. Nós temos falado disso. A questão que se levanta é, precisamente, das terceiras linhas. Quando nós assistimos à vulgarização das segundas, quando nós vemos que há pináculos de catedral, que são Ronaldo, obviamente, João Moutinho, Nani, e, em bom momento, de forma, Pep, obviamente, mas quando sentimos que as segundas linhas são mudorentas, que são vulgares, que não acrescentam, que não estão conectadas com os princípios, seria oportunidade para experimentar. Não só outros jogadores, como agora a Vieirinha, como aconteceu com a Vieirinha, mas também os jogadores como o Passos de Ferreira, como os que vos referiste, ou, inclusivamente, os que foram referidos pelo André, porque o Ricardo é, claramente, um guarda-redes extraordinário, que, quer dizer, basta segui-lo com o mínimo de atenção. O Ricardo é um guarda-redes que, nesta altura, poderia ser um pretendente à convocatória, mas há outros jogadores, e o que me parece é que estamos muito afunilados numa seleção que vive dois ou três expoentes, mas que depois não tem uma noção de solidariedade, não tem uma noção de jogo coletivo, não tem plano B. Vejam bem o que aconteceu neste jogo. A partir do momento em que Portugal passa a jogar contra 10, Paulo Bento muda o sistema tático para 4-4-2. Aguentou 23 minutos. A partir do momento em que marca o segundo golo, lá entra o tampão custódia. Portanto, eu acho que nós temos que ser um bocadinho mais ambiciosos. Eu acho, como disse, que devemos chegar ao segundo lugar. Fazer um regresso ao passado, até para antecipar o tema seguinte, nesta reflexão que fazemos sobre a seleção. E então, Liedson, não é a opção. Não conta neste campeonato. Seria uma opção se jogasse. Se bem que, julgo que Paulo Bento nunca... Se jogasse, mas há jogadores que estão na seleção e que não jogaram. A questão é mesmo essa, julgo que Paulo Bento nunca iria convocar Liedson nesta altura, mesmo que jogasse. Mas há outro ali cá, no Estoril, um outro jogador que poderia fazer também muito bem. Era urgente resolver a questão do Edinho? Era urgente resolver a questão do... É urgente resolver a questão do... Não, acho que não é urgente resolver a questão do... Mas acho que não me oponho, minimamente, quer dizer, o presidente foi aberto. Acho que o mundo é de todos, assim como o Ar. E esta seleção é que começa a ser cada vez de menos, me parece. Portanto, o mundo é de todos. E, portanto, essas críticas. Mas Edinho, a questão é que se levanta com Edinho e com o Éder, é completamente verdade. O André diz que está coberto de razão, porque não faz sentido nenhum que um jogador como o Éder, que, enfim, basicamente, marca golos. A partir do momento em que um jogador é transferido de um clube considerado, enfim, menos... não de primeira linha, como académica, e é transferido para o Braga, não é preciso jogar. Basta estar no plantel. E se passa-se com o Braga, com o Porto, que se parte em algum lugar, basta que esteja no plantel. Pode vir de morir a esta académica, pode ter feito os golos, tem que sair. É um bocadinho a ideia da estrangeirização também. Parece que um jogador sai da académica para o Braga e estrangeira-se. Portanto, as críticas que Pinto da Costa faz são oportunas. Para mudar de assunto... Qual das críticas? As diversas. Tiago, a questão do João Moutinho parece-me evidente... Vamos às duas concretas. A utilização do João Moutinho, a opção de colocar o João Moutinho 90 minutos em campo, num primeiro momento, há uma semana, frente a Israel em Tel Aviv, e depois o desagrado pelo modo como a seleção se exibe. Eu juntaria a uma outra que Pinto da Costa não referiu, mas que é o mau tom com que Paulo Bento responde às críticas, que não é algo de novo, mas que enquanto selecionador nacional, eu sempre o vi diferente. E pensei que ele teria, não diria que aperfeiçoado, porque não é uma questão de perfeição, nem eu acho que seja mais perfeito do que ele nesse sentido, mas teria limado essa questão. A questão do João Moutinho, é evidente que o João Moutinho não pode fazer um jogo a 100% quando faz um treino, depois de duas semanas de paragem. Isso toda a gente sabe. Que Paulo Bento prefira o João Moutinho a 50% e o lance em detrimento de outros que estão a 100%, também percebo, o João Moutinho é um jogador excepcional. Mas então que não diga que se o João Moutinho estiver a 100%, joga. Porque dá a entender que ele para jogar tem que estar a 100%, para além do facto de hipoteticamente pôr a decisão na cabeça do jogador ou não, que isso é outra questão. Agora, a 100% não está. Isso parece-me claro. É evidente que depois, com mais treinos, esteve melhor neste jogo. Esteve melhor do que o Azerbaijão. Mas a questão do João Moutinho vem de trás. Vem do Panamá e vem do Gabão, onde foi um dos poucos jogadores que jogou os 90 minutos, numa altura em que ele é, como se sabe, absolutamente nuclear no foco do Porto, como jogador de 90 minutos. Portanto, a questão do João Moutinho entra pelos olhos. A questão do mau futebol da seleção nacional, infelizmente, entra pelos olhos também. A questão da resposta de Paulo Bento parece-me absolutamente over the top. Parece-me... não é legítima defesa. Percebe, Tiago? Eu acho que estamos aqui a falar de... Paulo Bento tem que viver, e é um homem inteligente, e é um treinador que eu até gosto, particularmente, em alguns aspectos de personalidade. Acho que é um condutor de homens também. E nada move contra Paulo Bento. Aliás, eu acho que também nada move Paulo Bento contra Pinto da Costa, Pinto da Costa contra Paulo Bento. Sinceramente, isto é muito fruto de uma má gestão do João Moutinho durante estes jogos, durante este período em que ele é nuclear, para a seleção e para o Porto. Porque é esse o facto. Agora, postos de pescada, quer dizer, não se trata... Ninguém se refere a ninguém, muito menos a um presidente do clube, dizendo que atiraram umas postos de pescada. É uma linguagem que não é própria de um selecionador nacional, que eu acho que mesmo se colare nos seus piores momentos, em que ofendia a região norte, ofendia o foco do Porto em particular, e ofendia a inteligência de todos, a meu ver, muitas vezes, independentemente de muitos outros méritos que tinha, nunca o fez. André, concorda, enquanto adepta académica, esta questão não lhe diz tanto, obviamente, concorda com as críticas que Pinto da Costa faz, o tom? Eu confesso que percebo perfeitamente Pinto da Costa. Portanto, neste momento o Porto ainda está na disputa do campeonato. João Moutinho é um jogador basilar, tanto no Futebol Clube do Porto, como na seleção, e em qualquer clube, na minha opinião, que joga, acho que é um jogador claramente acima da média, e como tal, é óbvio que não sendo eu médico, não pertencendo eu a nenhum departamento médico, sendo eu, naturalmente, um leigo em medicina, mas tenho o conhecimento suficiente, como qualquer adepto de futebol, de saber que João Moutinho não poderia, ou não deveria, neste caso, fazer um jogo de 90 minutos. Enquanto adepto da seleção, que o sou, naturalmente, fico satisfeito por ter feito e, naturalmente, por ter corrido bem, porque eu acho que, mesmo não se vendo, o João Moutinho é fundamental em campo, e acho que, mesmo considerando o empate um mau resultado, ou um mau menor, considerando o estado do jogo com Israel e, agora, este resultado mais positivo com o Azerbaijão, João Moutinho tem sempre uma influência naturalmente decisiva. Agora, eu percebo perfeitamente a crítica de Pinta Costa em relação a João Moutinho. Em relação à seleção e à crítica à forma como a seleção joga, eu acho que isso é evidente, eu acho que não há nenhum adepto de futebol ou simpatizante da seleção que esteja satisfeito pela forma como a seleção joga, porque, efetivamente, não tem chama, não tem garra, não tem vontade e, naturalmente, que as coisas neste prisma não poderão sair bem. E, portanto, eu o entendo completamente. Em relação à resposta de Paulo Bentes, eu, por ver se tenho alguma dificuldade em compreender a falta de inteligência emocional que existe no futebol, mas acho que treinadores com experiência, treinadores como o Paulo Bento, que está à frente da seleção nacional, tem de ter muito mais inteligência emocional. E acho que ele tem de se... Quando se virar para fora, e seja para presidentes de outros clubes, seja para nós adeptos, eu acho que tem de ser num prisma exclusivamente motivacional e de defesa do seu balneário e não na forma como tem reagido, porque não é caso único esta resposta, naturalmente, agora a Pinta Costa. E, portanto, como tal, eu discordo também, naturalmente, dessa mesma postura. A seleção cumpriu aqui uma dupla jornada onde registrou um empate frente a Israel e uma vitória. Quebrou este período negativo de cinco jogos sem vencer. Há protagonistas que se destacam claramente pela positiva nestes dois jogos? Ou um jogador? É possível eleger um jogador, Miguel? Bom, é possível eleger um João Moutinho a 50% e a 60%. É possível eleger Vieirinha pela forma como entrou contra a Israel e pelos 90 minutos muitíssimo surpreendentes com o Azerbaijão para não utilizar um adjetivo mais qualificado ainda. Depois, algumas desilusões, algumas confirmações. Postiga é um excelente avançado e é um mau ponto de lança. E pronto, e marca golos porque está lá e muitas vezes é o único, obviamente, que a seleção portuguesa tem que marcar golos. Mas a seleção portuguesa, do meu ponto de vista, com os extremos que tem ou terá, Nani, Vieirinha, Ronaldo, Varela, Dani, em boa forma, outros, precisa de um homem eficaz. Não precisa de criatividade no centro do ataque. Não precisa de uma pessoa, de um jogador que trabalha a bola e que a distribua. Não precisa desse número 10. Aliás, que é o que é, do meu ponto de vista, muito mais é o dar postiga do que um 9. É um 9,5. Poderia ser o Ronaldo a fazer essa evolução? Acho que é tarde. É tarde? Acho que é tarde. Há quem defenda que, à medida que ele for perdendo a pujança física, evoluirá ainda para 9. Sim, é possível. Para 10? Para 9 mesmo. Postiga? Não, Ronaldo. Ai, Ronaldo. Pensa que está lá do lado de postiga. Ronaldo. Sim, Ronaldo é um desses casos, sem dúvida. Ronaldo é um jogador que pode, que pode efetivamente deixar a ala e fazer essa posição, sem dúvida, como 9. Porque, eu não gosto de ver particularmente a 9 nesta altura. Por exemplo, alguém que tem uma excelente visão sobre o futebol e experiência acumulada, o José Augusto, que esteve connosco na semana passada a antecipar no Frente a Frente com o Taubo Correia este jogo, defende claramente que o esquema deveria ser alterado e que Ronaldo deveria jogar de frente para a baliza. Eu não gosto de ver Ronaldo de frente para a baliza porque acho um desperdício porque deixar de eu ter numa aula. Portanto, como eu pensava que começavas a falar de postiga, é tarde para postiga, é claro que é cedo para Ronaldo, do meu ponto de vista. é cedo para Ronaldo. Embora, se se confirmar a falta de eficácia, se voltarmos a insistir na falta de eficácia de postiga, se voltarmos a insistir que o Almeida pode ter noites boas consecutivas, o que é raro, Ronaldo é uma hipótese a encarar, porque não. Quais são, André, os jogadores que se destacam nesta dupla jornada? Eu só, se me permitem, antes dos jogadores, eu acho que aqui, nós fomos aqui bastante críticos ou temos sido aqui ao longo do programa, mas eu acho que, do mal o menos, importa referir que conseguimos o empate depois de termos jogado pessimamente mal contra Israel, eu acho que temos também de certa forma de louvar naquele minuto final e acho que é importante também referir esta vitória que conta pelos três pontos que não conta exclusivamente. eu, portanto, eu no primeiro jogo, como achei um jogo, efetivamente, uma exibição muito, muito mal conseguida, eu apenas não queria destacar ninguém, destacaria apenas o espírito de grupo que houve, efetivamente, no final do jogo e acho que, efetivamente, é isso que eu queria deixar. Por último, em relação a este jogo, considerando eu que o que vale são os três pontos e achando que Varela, apesar de ter estado pouco tempo em campo, na minha opinião, entrou com atitude, eu queria, deixo apenas uma nota para o Bruno Alves porque, efetivamente, foi ele que nos ajudou a conseguir esses mesmos três pontos e, portanto, falo mais para os golos em si do que propriamente para a exibição. Fica esta nota sobre a Seleção Nacional, foi o primeiro tema desta emissão. Em análise, o desafio da Seleção Nacional frente ao Azerbaijão esta semana e o anterior com o Israel. No fundo, a dupla jornada marcamos assim o primeiro momento deste grandes adeptos futebol do Porto. O que se segue é o regresso do Porto à Liga Nacional justamente em Coimbra. O futebol do Porto regressa à Liga Nacional após esta pausa para jogos da Seleção e regressa necessitando de vencer vem de uma série de dois jogos sem ganhar a derrota em Málaga e o empate registado na jornada anterior frente ao Marítimo. Vai encontrar uma académica que está no décimo segundo lugar apenas três pontos acima da subida e uma académica que não vence há sete jornadas desde a última semana de janeiro vitória por 3-1 frente ao Beira Mar um jogo apontar para a décima sexta jornada. Miguel, difícil ou acessível este adversário? Não é acessível nunca. Não só porque estamos a jogar sete finais e estamos no fim da Liga estamos no último terço da Liga e portanto nenhum jogo é fácil nenhum jogo é fácil e o Porto mesmo que tendesse a considerá-los como fácil o Porto nesta altura tem que provar tem que provar que entra no campo com uma atitude competitiva bem mais forte do que nos últimos jogos com muito mais velocidade com muito mais capacidade de ruptura e implicação no jogo do que em grande parte dos momentos dos últimos jogos forçando muito mais o adversário ao erro do que nos últimos jogos e portanto tendo em conta que a académica embora os últimos enfim não é evidente que o saldo é positivo nos jogos com a académica nos últimos cinco anos para o campeonato o Porto julgo que ganhou sempre os últimos cinco jogos mas lembro-me que o ano passado afundou-se num momento terrível da época na Taça de Portugal com aquele 3-0 que foi um dos pontos mais negros do meu foco do Porto que eu vi do meu foco do Porto enquanto adepto em toda a minha vida e também enfim no Dragão pensando o que foi o jogo do Dragão ou o que foi o jogo da Supertaça este ano a candidata da Oliva era logo no dialbar da época é uma das ideias este ano o Porto ganhou dois jogos oficiais da Supertaça por um 0 nos derradeiros instantes e no Dragão por 2-1 gerindo facilmente esteve a ganhar por 2-0 e depois consentiu consentiu sim é verdade o Wilson Eduardo no ano passado tem um registro negativo em casa apesar de ter sido um empate mas foi foi sofrido na fase decisiva do Tito também na altura roubarmos pontos se é justamente e marca assim que o título ainda não estava decidido ainda havia ali equilíbrio entre Benfica e Futebol e o Porto e a Académica introduziu aí alguma tensão alguma competitividade marca sempre e depois pontua sempre e houve também na época passado esse desafio em que o Porto é eliminado com uma derrota clara por 3-0 isso foi terrível e já o recordei aqui e o Ricardo recorda-lo aí para sempre como um momento terrível terrível agora em relação ao que a Académica vendo o jogo da Supertaça já passou bastante tempo foi o primeiro jogo oficial da competição era um Porto diferente um Porto teve que adaptar Mangalá nesse jogo à esquerda um Porto que jogou inclusivamente com o Defur porque Moutinho só entrou na segunda parte estava também condicionado há que gerir os jogadores normalmente no futebol é assim gerir os jogadores regionados jogou pensou com o Atzo nesse jogo o jogo depois do Porto com a Académica no Dragão foi muito especial até para a Académica que vinha de uma vitória extraordinária espetacular estrondosa contra o Atlético de Madrid a primeira vitória da Académica na Europa há 49 anos eu que estudei em Coima durante 6 anos não tinha visto ainda a Académica ganhar na Europa portanto foi um jogo também que me encheu de alegria e enfim infelizmente depois a Académica acabou por não conseguir fruto dos seus próprios resultados até estava dependendo de terceiros mas fruto dos próprios resultados com o Vitória Polesano penso eu e com o Apuelo Tel Aviv não conseguiu depois dar o passo seguinte mas ganhou o Atlético de Madrid que enfim que já não perdia na Europa há um muitíssimo tempo há 15 jogos penso eu e foi um momento histórico para a Académica e a Académica que nos chega ao Dragão é a Académica ensuflada por esse belo momento histórico e não foi um jogo fácil o Porto entrou lembro-me ter entrado mais ou menos bem com bons 30 minutos duas oportunidades do Jackson no início do jogo e aos 30 minutos apagão do Porto nos últimos 15 minutos da primeira parte depois o Porto entra bem marca um golo marca o segundo o Lu esteve muito bem duas assistências para os marcadores penso que foi o Ramesh e o Moutinho e o Moutinho num grande remate inclusivamente a marcar o segundo golo o Elsono Eduardo inspiradíssimo pelos dois golos contra o Leite de Madrid marca também um golo e o resultado fez 100-2-1 um resultado que me pareceu perfeitamente justo o Porto também não teve tantas oportunidades de golo assim este jogo com a Académica agora é completamente diferente por já porque a Académica embora mantanha evidentemente o Ricardo embora mantenha jogadores nucleares como o Macalele embora mantenha foi trocando foi mudando algumas coisas o Elsono Eduardo continuam a jogar vemos que Sisset tem jogado parece menos do que habitualmente a defesa tem mexido um bocadinho fruto algumas ilusões nomeadamente do Flávio portanto a Académica que vai receber o Dragão é uma Académica diferente e agora em competição consigo própria porque a Académica que veio à 9ª jornada do Dragão vinha à procura ainda do que iria ser este campeonato a Académica agora luta para não descer vem de uma série particularmente negativa de 7 jogos sem vencer não é o melhor momento para a Académica receber o Porto nesta série há um empate com o Sporting e uma derrota na luz e na extremis sim muito contestada com um gol no último minuto fruto de um penalti de um penalti erradamente ou seja dois jogos em que a Académica poderá ter dado indicadores positivos daquilo que pode fazer frente a equipas com outro argumento com outros argumentos sem dúvida sem dúvida eu penso que apesar de apesar de é preciso a linha avançada da Académica com o Edinho com o Elcelino Eduardo e com o Marinho com o Macavel Alex que é estruturante do ponto de vista do meio campo é uma boa linha avançada é uma boa linha avançada é evidente que o Porto tem que estar muito precavido porque não acredito que a Académica vai encarar o jogo pelo jogo com o Dragão o Porto terá que forçar pois está condenado a forçar o jogo desde o início e portanto vamos ver o que é que o contra-ataque da Académica que não é equipa bem montada do Pedro Emanuel conhece bem o Porto o que é que poderá trazer é evidente que eu não concebo o Porto não pode conceber nesta altura um outro resultado que não a vitória sob pena de hipotecar definitivamente as expirações André o Miguel referia aqui a linha avançada que de facto é bastante interessante mais interessante do que acho que a equipa tem tido em anos anteriores não é? sem dúvida é uma linha avançada porque é que a equipa não marca mais golos porque é que não não consegue resultados mais positivos sim é complicado eu considero que esta equipa da Académica é uma excelente equipa das melhores equipas que a Académica tem tido ao longo dos últimos anos agora o que conta são os resultados é a bola entrar na baliza e é nós não estarmos na situação em que naturalmente estamos eu recordo que nós fomos buscar os melhores jogadores que o Leiria tinha o ano passado o Agu o Marcos Paulo o Keita são peças ali importantes no meio campo o Marcos Paulo que tem jogado agora mais tem jogado mais porque veio de uma lesão e portanto a primeira fase do campeonato teve toda o Keita tem jogado menos o Keita tem jogado menos portanto é mais o Keita é mais defensivo o Marcos Paulo é naturalmente mais ofensivo e quer dizer nós temos uma linha avançada muito forte com normalmente com o Marinho Wilson Edinho é um jogador também claramente acima da média é um jovem que veio da série C italiana também é uma grande revelação que nós temos e foi uma grande aposta mas infelizmente não estamos a conseguir ter os melhores resultados e é complicado sinceramente eu não consigo encontrar uma explicação para o porquê da equipa não estar porque eu considero que a académica não falando naturalmente do Passos de Ferreira tem um grande plantel no campeonato agora a equipa efetivamente não está a jogar tem uma defesa muito consistente Flávio Ferreira o próprio Alix um jogador de grande qualidade Rodrigo Galo tem um pé direito fantástico o René Ferreira que é rapidíssimo com o Hélder Cabral na esquerda ou seja eu acho que temos uma equipa muito equilibrada e que infelizmente a equipa ainda não está a dar aquilo que pode dar tem algum no meio campo é um jogador interessante também tem jogado se calhar vai ser tem sido opção tem sido por ver se tem sido opção se não tem se não tem entrado é um jogador fisicamente muito possante e tecnicamente o Clayton também sabe o Clayton é um número 10 puro ainda não está completamente adaptado ao nosso futebol mas é um grande jogador também portanto eu acho que podemos ter uma ou outra falha em termos de plantel mas na generalidade eu digo que é um plantel de cima da média portanto para mim custa me surpreende que a equipa não tenha outros resultados eu reforcei que a equipa não ganha desde a 16ª jornada está aqui com uma série em jogos de liga de 7 jogos sem vencer e neste momento encontra-se de facto numa zona da classificação na zona de descida com o Gil Vicente Olhanense Moreirense e Beira Mar são 5 equipas que estão muito equilibradas daqui para a frente passando esta jornada com o Futebol Clube do Porto entramos nas 5 derradeiras jornadas e há entre estes adversários há adversários que têm jogos relativamente acessíveis onde é expectável que suceda uma vitória nomeadamente olhando para as equipas que estão abaixo da linha de água 3 pontos atrás da Académica de Coimbra temo que uma derrota uma conjugação de resultados que passe por uma derrota da Académica frente ao Futebol Clube do Porto possa lançar a equipa definitivamente para o fundo da tabela editar o afundamento progressivo da equipa este jogo é extremamente importante ou desvaloriza este jogo considerando que se trata de um desafio frente a um candidato ao título eu considero e se me permitem uma análise ao jogo e respondendo à sua pergunta é evidente que isto é um jogo de extrema importância eu acho que é um jogo que vai ser de veras importante por duas razões o Porto se perder pode dizer definitivamente o adeus ao título e portanto precisa necessariamente de não perder não é de pontuar o Porto precisa necessariamente de não perder e a Académica precisa consequentemente de pontos para a sobrevivência naturalmente a Académica ainda não está nos lugares de despromoção está a quatro pontos desses desses mesmos lugares e daí eu não considero este jogo como vital para a Académica acho que é um jogo em que o favoritismo e a pressão está toda do lado do clube do Porto é natural que a Académica possa não ter o melhor resultado falamos de orçamentos diferentes falamos de realidades naturalmente diferentes agora eu acho que a Académica historicamente tem-se batido bem com os grandes clubes a Académica tem feito neste campeonato boas exibições e vê-se ao contrário do que alguns consideram a arte de defender para nós é muito importante e também é uma estratégia de jogo e isso passou-se no Benfica com o suporte em que tivemos muita posse de bola com o Porto na minha opinião a Académica não envergonhou ninguém mesmo ao ter perdido por 2-1 é importante referir e nestes dois confrontos que o ano passado para além de termos vencido na minha opinião com muito mérito o Porto nos quartos de final da Taça a seguir vamos empatar com o Porto não sei se se recordam portanto a Académica eu acho que se adapta bem a jogar com as grandes equipas não considero como disse que este jogo seja decisivo para a Académica acho que ainda falta algum campeonato falta a Nareta e não desculpe interromper a Nareta porque a Académica vai jogar com o Gil com o Moreirense vai jogar com o Vitória de Setúbal são equipas que estão a competir e é o futuro da Académica eu também considero que é aí que nós jogamos o futuro da Académica para nós é muito importante pontuar porque conseguimos descolar é importante perceber também que nesta jornada há confrontos diretos ao nível da despromoção e isso para nós esses resultados para nós também neste momento também são fundamentais e portanto eu acredito que a Académica pode efetivamente surpreender no estádio e cidade de Coimbra com que argumentos André? eu acho que a nossa grande arte fazendo um jogo defensivo é um jogo defensivo e a nossa aposta no contra-ataque nós temos jogadores rapidíssimos como o Wilson e como o Marinho temos um make-up forte e de combate que pode ajudar a contrariar algumas bolas sendo uma aquela é naturalmente uma peça fundamental e eu acho que esta vai ser sem dúvida a estratégia que o Pedro Emanuel vai adotar neste jogo agora é curioso é que Março é um mês trágico para a Académica desde 2009 que a Académica não vença um jogo no mês de Março e portanto nós estamos convictos que podemos quebrar digamos essa tradição trágica desde 2009 que nós não vençamos um jogo em Março neste mesmo mês uma tradição negra mesmo com as capas uma tradição negra com a capa negra o Miguel parece-me mais aliviado eu sorri agora um bocadinho e o regresso de Moutinho também deixa antever um jogo mais tranquilo sim o regresso de Moutinho acredito que 80% é expectável que isso aconteça é expectável que isso aconteça vamos ver como é que está a Ramas que Ramas temos nós porque é muito importante e depois o Porto terá que sobretudo acrescentar velocidade e imprevisibilidade ao seu jogo porque um 4-3-3 sem velocidade torna-se muito previsível o jogo que Ismael Love está apontado estará apontado porventura ao 11 acredito que seja importante também do ponto de vista tático acho que Ismael Love deve entrar de início portanto vamos ver o Porto tem um bom histórico como foi referido nos jogos com a Académica nos últimos 5 anos para a Liga espero que não seja agora que testou eu penso que a Académica por outro lado quando se pergunta porque a Académica não dá mais com este plantel com este treinador é verdade que Pedro Emanuel vem da época passada mas eu acho que a Académica tem sofrido sistematicamente de ser um viveiro formativo de treinadores ou de rampa de lançamento de treinadores e acho que é por essa falta de estabilização no comando técnico da Académica há uns anos desta parte veja-se o caso de Domingos André Vilas Boas Jorge Costa ver se há se calhar também de Pedro Emanuel em 5 anos mais Rogério Gonçalves projetos interrumpidos sim julgueu sempre com projetos interrumpidos pelo desejo de outros clubes porventura faltará à Académica estabilizar eu não diria um pequeno Ferguson mas estabilizar um treinador durante alguns anos esta questão é interessante tinha sido tentador considerando esta série de resultados e que a Liga parou houve aqui um momento de reflexão reorganização teria sido tentador de dispensar Pedro Emanuel neste momento não teria? sim falou-se disso em Coimbra o que é que os adeptos comentam? naturalmente e curiosamente estamos a falar de dois clubes que têm os treinadores muito contestados neste momento temos Vítor Pereira que efetivamente nunca encantou a massa associativa do Porto temos Vítor Pereira que se arrisca este ano a poder não ganhar nada e temos Pedro Emanuel que está o ano passado na época transata com 17 jogos consecutivos sem conseguir vencer e mesmo assim a direção mantém um voto de confiança para o ano a seguir e na minha opinião e bem temos o Pedro Emanuel que é no fundo nós não vencíamos a Taça de Portugal desde 1939 a Académica também precisa de vitórias é um histórico do futebol e nós devemos isso para além daqueles jogadores da direção naturalmente devemos-lo ao Pedro Emanuel temos uma participação na Liga Europa que na minha opinião não envergonha ninguém e portanto o Pedro Emanuel ficará certamente na história da Académica independentemente de renovar o contrato ou não pela Taça e com a participação na Liga Europa e essa vitória histórica frente ao Atlético de Madrid agora isto é evidente há um afeto e um carinho pelo Pedro Emanuel mas há o dia-a-dia que é os pontos que a Académica consegue teria sido uma luta vantajoso ter mudado Eu acho que é complicado tomarmos uma decisão de mudar a 5 ou 6 jornadas do fim provavelmente isso é o que os adeptos querem querem uma chicotada psicológica querem ver a direção a reagir mas na minha opinião acho que é uma decisão sensata tendo em conta a semelhança do ano anterior que também estávamos para descer divisão a seguir ganhamos uma taça mantemos-nos na primeira na Liga Zona Sagres e vamos à Liga Europa nós acreditamos muito também que este ano pode ser agora os adeptos nós sabemos que têm uma visão mais irracional mais quente do futebol e menos ponderada digamos assim Bom Pedro Emanuel de facto quebrou aqui marcou historicamente dois momentos na vida recente da Académica ao ganhar a taça quebrando um longo jejum ajudo-me quantos anos sem vencer a taça? Portanto foi desde 1939 e a vitória com o Atlético de Madrid também é 49 anos que tinham ganho mais Exatamente a última vitória europeia tinha sido há 49 anos e há um outro dado curioso a contar para a Liga vamos também agora há pouco salientávamos que a Académica em Março não ganha desde 2009 olhando para o tempo quando é que nasceu? a data do meu nascimento sem revelar o dia e o mês 72 72 quando é que a Académica para a Liga ganhou pela última vez ao Futebol Clube do Porto? Ah não me vou recordar disso não me vou já ainda não era nascido ainda não era nascido ah 1971 não é André? em 71 no Dragão e em 70 no estádio em casa em Casa em Coimbra em Municipal de Coimbra portanto aí está uma marca outra marca histórica que o Pedro Emanuel ainda pode esperamos que não o faça esperamos que não o faça eu tenho uma enorme simpatia pela Académica o Vítor Pereira já ganhou só corrigindo o André Vítor Pereira já ganhou a supertaça a Académica mas a verdade é que são ambos os treinadores contestados nesta altura é um facto dizer que que este jogo sendo difícil como se prevê é um jogo também sempre de de carinho e de efetividade para mim eu estudei seis anos em Coimbra nutro pela Académica uma afeição muito particular pelas pessoas pelas gentes pelos lugares onde estive falávamos em off enfim de um pouco do que é do que foi a cidade de Coimbra enquanto lá estive eu só posso desejar a Académica o ano passado acaba com 29 pontos do campeonato depois tem uma boa fase final de temporada tem 21 nesta altura eu não acredito que chegue aos 29 mas acredito sinceramente que apesar da subida do Morirense agora enfim com um ambivalente e a expectativa de Costinha também pode ser um pouco dinamizado mas ainda assim eu julgo que eu tenho para mim que os condenados infelizmente e é sempre infelizmente para os condenados até frutos salários em atraso e das dificuldades serão outros que não Académica assim espero André está convencido que a Académica não descerá? eu estou convencido esperançoso acredito que podemos fazer uma boa fase final de campeonatos acho que é muito importante para a cidade que a Académica se mantém acho que para a própria Liga Académica é um histórico é um clube que infelizmente digo é o segundo clube da maioria dos adeptos de futebol e digo infelizmente porque isto por vezes toda a gente tem simpatia pela Académica mas depois somos sempre os mesmos que ali estamos no estádio e poucos que se calhar precisamos vamos ser muito mais para apoiar a Académica como é o meu caso e de muitos outros não tem segundo clube não tem segundo clube e é sócio da Académica desde quando? sou sócio portanto não lhe consigo referir fui sócio fui sócio desde penso que dos meus oito anos entretanto tive uma interrupção e retomei aos 14 ou aos 15 anos e praticou desporto também e pratiquei sempre desporto na Associação Académica é verdadeiro é genuinamente que desporto ou desportes? eu pratiquei Rayby foi o desporto que eu pratiquei durante mais tempo na Académica Rayby sempre numa fase de futebol depois Remo e portanto durante 12, 13 anos foi jogador de Rayby da Académica portanto consolidou-se enquanto atleta e obviamente também passa a sua ligação passa também pela Universidade pela ligação à cidade e à Associação Académica de Coimbra exatamente bom o André é um grande adepto que nos ajuda aqui a ler o momento da Académica de Coimbra e a dar uma volta inteira os grandes adeptos cumpriram a primeira volta porque nós abrimos emissões aqui no Porto Canal justamente com um programa dedicado ao primeiro jogo que aconteceu no Estádio Dragão na primeira volta que o Porto ganhou por 2-1 com Pedro Abrunhosa revelando aqui que o clube de Pedro Abrunhosa é a Académica de Coimbra e portanto está também assinalada com a presença do André nesta emissão de um grande adepto da Académica de Coimbra sem dúvida está também cumprida a nossa primeira volta de grandes adeptos nesta temporada de estreia no Porto Canal Miguel para encerrar aspectos positivos e negativos o resultado diz-me contra o Azerbaijão obviamente que nos dá margem para se pensarmos em ter um play-off feliz se tivermos um sorteio feliz e há algum aspecto negativo nos positivos ainda a eleição de Bruno Carvalho é parece-me evidente eram quase um dado antecipado importe a salientar a bem da competitividade porque a bipolarização faz muito mal a tudo neste país era muito bom que houvesse um suporte forte esperança para Bruno Carvalho que corra tudo bem felicidades nota negativa nenhuma nem a utilização de João Moutinho não não quero por isso na nota negativa já basta o que basta nota negativa é para o desacerto coletivo e falta de eficácia e de entusiasmo que a seleção nacional nos provoca a seleção no fundo nas marcas principais da semana do Miguel André muito obrigado por ter estado connosco obrigado foi um prazer estar aqui no Porto Canal é com muito gosto que represento aqui a Académica foi um gosto também recebê-lo aqui estriá-lo enquanto grande adepto é um grande adepto está entre os grandes adeptos e defendeu bem a Académica de Coimbra com conhecimento de causa obrigado por ter vindo desde Coimbra até ao Porto fazer esta emissão dos grandes adeptos Miguel até à próxima ouvimos-nos na rádio já na segunda-feira onde vamos analisar os jogos da 24ª jornada da Liga nomeadamente esta Académica Futebol Clube do Porto Miguel Guedes em debate com Telmo Correia e Jaime Mourão Ferreira na emissão clássica da rádio que acontece na Antena 1 segunda-feira sempre às 7h e vemos-nos nos canais institucionais dos clubes de futebol com presença no cabo como é o caso do Futebol Clube do Porto emissão regular no Porto Canal estreia sempre sexta-feira às 10h da noite vemos-nos na próxima semana bom fim de semana boa Páscoa seja um grande adepto e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho